Originário da Amazônia, o cacau é um alimento com função nutricional. Se consumido de forma regular e moderada, contribui na manutenção da saúde. Ele tem flavonoides, o que é isso, o nome? São substâncias que saborizam esse chocolate, que dão o gosto característico do cacau, e essa substância é extremamente antioxidante e anti-inflamatória. Então, para muita gente que não sabe o que é antioxidante, seria mais ou menos o mesmo efeito do antiferrugem no ferro. Um ferro enferrujado, a gente aplica ali o produto, melhora aquela ferrugem e segura por mais tempo. Então, o flavonoide, essa substância, ele faz isso nas nossas células. Então, com isso, a gente consegue evitar doenças, melhorar processos inflamatórios que talvez, se não houvesse um cuidado maior, isso poderia ser muito mais acelerado. E ainda é uma substância vasodilatadora, que aumenta o fluxo de sangue. Se aumenta o fluxo de sangue, a gente tem melhora da pressão arterial, o nosso corpo fica mais irrigado, chegam mais substâncias, e ajudando a melhora de números, sintomas secundários, que muitas vezes a gente passa ao longo da vida, como ansiedade, como insônia. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos maiores produtores e consumidores de chocolate do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados. Uma posição que está muito atrelada a sensações despertadas, sempre quando um novo pacote dessa guloseima é aberto. Tem a capacidade de liberar neurotransmissores ali, que têm a mesma função de hormônios, que acalmam, que é a dopamina, a serotonina. Então ele, inclusive, tem substâncias que ajudam na produção desses hormônios. Então, sim, essa sensação de prazer, de relaxamento, ela é muito associada. Então, é muito prazeroso, por exemplo, se você está cansado, se você... a mulher que está na TPM, uma mulher que está passando ali pelo climatério cheia de sintomas. Então, é muito gostoso você realmente pegar aquele chocolate naquele momento. A sensação que a gente tem parece que você faz assim... Naquele momento que você está comendo. Por isso que tem que ter a moderação, porque senão, depois dessa sensação gostosa de prazer, vem a culpa. Ah, mas engorda, causa espinha. Com certeza você já deve ter escutado isso relacionado ao consumo desse que é o queridinho dos brasileiros. A boa notícia é que nem tudo é verdade. E há muitas exceções. Uma quantidade recomendada de ar interessante para que a gente tenha benefícios do cacau, considerando o chocolate já acima de 60%, 70% é ainda melhor, são 30 gramas. E não é uma quantidade pequena. Porque quando a gente fala assim, tem gente também que fala, hum, 30 gramas? Mas se nós considerarmos, existem barrinhas de chocolate que são vendidas que são 30 gramas. Então, é uma quantidade gostosa, prazerosa, que dá para matar a vontade. E essa questão do engorda, não engorda, não somente com o chocolate, mas assim, não existe nenhum alimento que por si só ele vai engordar ou ele vai emagrecer. Tudo depende do contexto que esse alimento é colocado na alimentação da vida, na rotina da pessoa. E vai da quantidade. Então, existe esse consumo recomendado para que a gente tenha benefício, que é uma quantidade gostosa. E que se a gente excede em qualquer outro alimento, o problema não vai ser do chocolate, é o excesso. E aí Tchau, tchau.